Fala galera, Frank Dane aqui de volta com mais Martins Dead, jogo extremamente bizarro, onde duas irmãs gêmeas são as protagonistas, sendo que uma falece, e a que sobreviveu, é claro, ela ocupa a identidade da irmã falecida, olha que sinistro, e falando em sinistro, coisas bizarras, sobrenaturais acontecem no decorrer do jogo. E assim, eu quero muito saber o desenrolar desse game aqui, então vou estar dando uma atenção especial para ele no decorrer dessas próximas gameplays, e vou estar trazendo aqui para vocês até para saber o que vai acontecer no final desse jogo aqui, beleza? Mas não sei antes, mas claro, você se inscrever no canal, por favor, caso ainda não seja inscrito, deixa aquele like para demonstrar aquela força para o canal, e ativa o sininho de notificação para receber os próximos vídeos, pois vídeo no canal Frango Doido é constante, sempre vídeos novos para vocês. E quanto carrega aqui, vou estar deixando aqui para vocês algumas das minhas redes sociais, inclusive o Discord, se você não faz parte do Discord, se você não está no Discord do canal Frango Doido, aparecem lá, vamos lá para você trocar uma ideia, olha, o Frango está com um corpão, mas só para você trocar uma ideia, tem sugestão de jogos, por favor, lá é o lugar certo para isso. É, se tiver algum pedido de jogo também, é só deixar lá, que assim que possível o Frango aqui traz para vocês, deixa eu ver no mapa aqui, onde eu estou, tenho que ir para lá, para o xizinho, e eu estou aqui, hum, caminho não vai ser nada fácil, e estou nem aí não, vou que não vou, bora, olha o brilho, olha o brilho, olhe que esse lampião aí já está ligado, já está aceso, né, mas para clarear, caramba, parece que está com fósforo, uau! Puts, que treta, esse jogo ele é cavernoso, viu, vou contar para vocês um baita jogaço, e eu quero depubiá-lo, claro que trarei aos poucos, porque infelizmente ultimamente eu estou ocupado para caramba, galera, o Frango Doido está ocupado ao extremo, não disponho de muito tempo, infelizmente, para ficar gravando aqui, para ficar jogando até, como eu gostaria disso, mas infelizmente não dá! Eu vou seguir nesse caminhão, opa, 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 deu uma pulgada aqui, mas foi... Eita, piscando, 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 eita, lasqueira! Ai, 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 ferrou! Ai, ai, me solta, me solta, me solta! Ai, ai, vi nada, ii, lascou... Ai, não, corre, recebo das canelas, corre! Ficou até tonta, ih, corre, Júlia! A Júlia é a outra que morreu, não me lembro... Ai, 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 eita, lasqueira! Passa por baixo, passa por baixo! Isso! corre, tem um fantasma atrás aqui, matagal de noite espacial, isso ai 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 tá trupicando em tudo agora meteu o pé na lama, atolou, ai 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 corre parece que eu já estou aqui no numa cofa, ai ai não, não, tá piorando as coisas tá perdendo o fôlego ai 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 ixi coisa tão feia que até lagou tô no meio das raízes, já tô enterrado ah não, não, não me diga, já vou entrar no inferno não, eu não mereço isso eu sempre fui uma boa pessoa sem o automático tô falando que eu já tô enterrado quantas caveiras ali, tal, tal não vá, não vá, não vá foi e agora, e agora, e agora como é que entra aqui é, tô em casa e esse barulho estranho tem alguém fazendo alguma reforma ai desliga a furadeira Ajoelhou tem que rezar Mas a cena já foi Quem é essa? Olha lá, que desperdício Parece de cena Boquinha torta Mania, você ficou feia Ai, 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 eu tô brincando, tô brincando Nossa, chega a ser perturbador esse jogo A trilha sonora de arrebentar Ai, caramba, tá inundando tudo agora Vermes Já está em alto estágio de putrefação E esse bebê? Ai, será que ela estava grávida? Tudo indica que sim, ó, ó o bebezinho Será que é o bebê de Rosemary? Ixi Era só o que faltava E agora? E agora? Esse bebê vai sair me perseguindo agora? Não, não, não vai Tá de brincadeira comigo Ué, travou? Não Deu sequência E agora? Ué, tá largando ainda Está largando tudo Puxa, enchi o caixão dali Estou numa piscina Deu uma piscina na minha casa agora Eu não acredito Ai, 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 ai De novo Ah, estava dormindo E através desse pesadelo Eu vou ficando por aqui, galera Obrigado por assistir até aqui Ah, não se esqueça Vou continuar aqui com mais Martin Dad Muito em breve no canal Um forte abraço, galera Até o próximo vídeo Fui